Qual o time ideal para o controle de lagartas de solo e spodoptera fru de perda no pré-plantio? Então pessoal, para fazer o controle de spodopteras e lagartas com o hábito rosca em dessecação, nós devemos pensar primeiramente no ciclo dessas lagartas. Tanto spodoptera fru de perda como agrotes, que possuem o hábito rosca, elas têm uma fase larval em torno de 20 dias. E dentro desses 20 dias, os 7 primeiros dias, nós temos primeiro, segundo e terceiro winter. Então, de uma maneira geral, quando nós pensarmos em lagartas, estes são os melhores times, a melhor época para nós fazermos o controle, quando a lagarta está até o terceiro winter, isso é, até os 7 primeiros dias do seu ciclo. Agora nós precisamos pensar no período anterior à dessecação. Se nós fizermos essa dessecação com 5 dias anterior à cultura, e nós já tivermos presença de lagartas, quando a minha cultura for emergir dali a 5 dias, eu vou ter lagartas muito grandes, lagartas acima de terceiro winter, cortando essa base das plantas. Se eu for fazer a dessecação a partir de 10 dias, eu corro o risco de ter também lagartas pequenas fazendo esse corte de plantas, ou estando na minha área. Se eu for fazer essa dessecação 15 dias anterior ao plantio, ou 20 dias anterior ao plantio, eu não vou ter chances de ter lagartas com instas maiores, cortando a base das minhas plantas. Então, o nosso raciocínio deve pensar o seguinte, quanto mais próximo a dessecação eu fizer, maior as chances de eu ter lagartas grandes cortando a base da planta. Quanto mais afastado eu fizer deste plantio, menor são as chances de eu ter lagartas cortando a base, por causa do ciclo, né? Porque como nós comentamos, ele é de 20 dias o ciclo, e os sétimos primeiros dias, eles são de primeiro, segundo e terceiro winter, que é quando eu tenho o melhor manejo. Então, pensando em inseticidas para associar essa dessecação, quanto mais próximo ao plantio, eu preciso utilizar inseticidas com maior aspecto, né? Inseticidas que eles são mais nocivos. Agora, se eu fizer essa dessecação após, quando tiver os 20 dias, eu já posso utilizar inseticidas mais específicos, para lagartas, né? fazer a associação de diamidas com inseticidas fisiológicos. Quando nós pensarmos em manejo de lagartas, nós pensamos sempre no ciclo da lagarta em dias, e também, né? No... Quantos dias eu irei fazer a minha aplicação. Então, eu preciso fazer com que coincida o meu plantio sem a presença dessas lagartas. Eu preciso fazer o meu plantio sem a presença.